Pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender a fazer esse acabamento aqui, bem lindo, tá? A partir dessa carreira aqui, você terá o tutorial neste vídeo. Para fazer essa base desse tapete, que é um tapete muito fofo, bem econômico de fazer, tá? É só você pegar o trilho de mesa clássico, porque o início ali é o mesmo do trilho de mesa clássico, que eu vou deixar a aulinha na descrição deste vídeo, tá? Aqui, as cores são o rosa e o marrom. A agulha que eu utilizei é a agulha número 5, porque o fio é fio 8, eu intercalei fio 8 e fio 6, tá bom, gente? Então, não se esqueça de deixar seu like se você gostou desse modelo, gostou desse bico de acabamento. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, visite o nosso canal oficial também, que está na descrição aí o link. Um beijinho e boa aula! Pessoal, a minha base até aqui, ela ficou medindo... Vamos ver... 56 centímetros em comprimento... Por... 36 em largura, tá? 56 por 36. E eu fiz o total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras até aqui. Agora, eu vou pesar, né? Pra não ficar nenhuma dúvida aí de quanto eu utilizei nesta cor. Lembrando que eu estou trabalhando com o fio 8, tá? E a agulha 5. 199 gramas, vamos até dobrar melhor pra ver se tá pegando tudo. 199 gramas até aqui. Isso mesmo, 199 gramas. Então, a partir daqui, eu vou usar essa sobrinha que eu tenho em marrom, que é fio 6, tá, gente? Mas eu vou manter a mesma agulha. Então, eu vou fazer aqui duas alcinhas na minha agulha. Venho aqui mesmo. E faço um ponto... Alto falso. Mesmo lugar, mais um ponto alto. Duas correntes. Venho aqui no próximo buraquinho. Dois pontos... É, três pontos altos. É a mesma repetição da carreira anterior, tá? Eu fiquei com 42 espacinhos, portanto, número par, tá? E eu vou seguir a mesma distribuição, tanto na parte reta, quanto na parte oval. Se por acaso o seu ponto repuxar muito, 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 você pode, em um espacinho da parte da curva, colocar três pontos altos no outro quatro. Então, eu vou seguir minha carreira toda, distribuindo dessa forma. Faz a sua aí, eu já volto. Então, olha só, chegando aqui ao finalzinho, vamos colocar o último pontinho que faltou aqui nesse primeiro bloquinho. Fecha com ponto baixíssimo, bem aqui em cima do ponto... Do ponto falso que a gente fez, né? Bem na pontinha dele. Vou caminhar mais um pouquinho aqui com ponto baixíssimo, só pra facilitar o meu arremate, como vocês já sabem. Vou cortar meu fio, porque eu vou voltar a usar a cor rosa inicial. E olha só, ele tá super de boa, tá? Ele não tá embabadando e também não tá embarcando. Novamente, a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa, tá? Bloquinhos, novamente, de três pontos altos, separados por duas correntinhas. Então, dois, três, duas correntes. Próximo espaço. Três pontos altos. Tapete mais fácil que existe, mais fácil que esse não existe, eu acho, gente. Muito fácil. Tapete, é o tapete clássico fácil. Fácil de fazer, fácil de... De usar poucos fios, poucas cores e fica bonito e no tamanho bem legal. Então, vou dar minha volta aqui, fazendo essa repetição, que a gente já vem fazendo por uma, duas, três, quatro... Agora, é a quinta carreira que a gente tá fazendo a mesma repetição. E já volto. Chegando aqui no finalzinho da nossa carreira, coloquei as duas correntinhas, vou fechar com ponto baixíssimo. Novamente, então, eu caminho aqui por cima com ponto baixíssimo. Só pra facilitar o arremate, tá, gente? Não é obrigatório fazer isso aqui, não. Se você tem outra forma de fazer seu arremate, fique à vontade. Vou cortar meu fio. E vou voltar a usar a cor marrom. Peguei, então, a cor marrom aqui, vou iniciar novamente com ponto alto falso, tá? Vou iniciar aqui, ponto alto falso. Mesmo lugar, mais um ponto alto. Lembrando, gente, que eu estou intercalando aqui, o fio marrom é fio seis e o fio rosa é fio oito. Mas eu estou mantendo a mesma agulha do início ao final do meu trabalho, que é a número cinco. Duas correntes no mesmo lugar. Um. Dois. Tá? Então, eu fiquei com o leque de dois pontos altos com duas correntinhas. Laço o meu fio, venho dentro aqui do próximo espaço. Dessa forma, vou fazer mais um leque. Dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos. Acho que isso tá pegando. Tá. Acender a corrente, próximo espaço. Um. Dois. Duas correntes, um, dois. Próximo espaço. Um ponto alto, mais um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto, mais um ponto alto. Se o seu ponto for muito apertado, talvez ao passar de um leque para o outro, você tenha necessidade de pôr uma correntinha, tá? E pode pôr, não tem problema. Somente na parte das curvas. Porque se você encher de correntinha na parte das... Nas partes retas, ele vai embabadar. Então, eu vou fazendo assim. Pra cada espacinho, eu vou colocando um leque. Composto por dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no mesmo lugar. Ó. Vai ficando dessa forma. Os fios dos arremates. Vou fazer o meu e já volto. Chegamos aqui ao finalzinho da carreira. Olha só, vamos unir, né, o final com o início através de um ponto baixíssimo, como a gente já vem fazendo. Novamente, eu vou caminhar com o ponto baixíssimo. Peguei só um fiozinho aqui, ó, vamos deixar mais firme. Novamente, vamos caminhar com o ponto baixíssimo pelo ponto à frente, pelas correntinhas. Só pra que o meu arremate, ele fique mais seguro. Agora, a gente já pode estar cortando o fio, que eu vou voltar a trabalhar na cor rosa. A intenção era fazer todo ele na cor marrom, bico. Gente, mas não vai dar não. Olha só. E eu não quero abrir cone novo, tá? Eu quero usar as sobrinhas mesmo, ou o que eu já tenho aberto. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui novamente ponto alto falso. Venho aqui em qualquer leque. Vou estar colocando um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Faço uma correntinha. Venho dentro do ponto V e coloco um ponto baixo. Uma corrente. Próximo ponto. Um... Dois... Três... Três... Dois... Quatro... Cinco... Seis... Sete. Faço uma corrente dentro do próximo ponto, um ponto baixo. Uma corrente. Dentro do próximo leque, sete pontos altos. Então, essa corrente que a gente está colocando aqui é somente aqui na parte das curvas, tá? Na parte das... Nas partes redondas do nosso trabalho. Nas partes retas não precisa, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma corrente, próximo leque, um ponto baixo. Uma corrente, dentro do próximo leque, novamente, sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente, sete pontos altos, novamente, tá? Então, a gente vai fazer a volta todinha dessa forma, com essa distribuição. Então, chegando aqui ao finalzinho da carreira, ó, eu acabei colocando uma correntinha, tá, gente? Como estou intercalando fio oito e fio seis, mesmo que eu tenha colocado sete pontos altos, ele meio que quis dar uma repuxada. Então, eu coloquei correntinha aqui, pela carreira toda. Então, chegando aqui, ó, vou fechar com ponto baixíssimo. Tá? Vou levantar aqui uma, duas, três correntes pra altura de um ponto alto. E mais uma, duas, três pra picô. Vou voltar uma, duas, na terceira e faço o ponto baixo. Laço meu fio, venho no próximo ponto. Um ponto alto. Uma, duas, três correntes, venho aqui, ó, e faço o ponto baixo. Próximo ponto. Um ponto alto. Uma, duas, três correntes, abraço aqui o pontinho alto e faço o ponto baixo. Então, o primeiro picôzinho que a gente faz diferentizinho pra ele... Porque é correntinha, né? Um, dois, três correntes, venho aqui, ó, ficamos com três picôs até aqui. É, perdão, um, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Laço meu fio, venho aqui no último pontinho do leque e faço um ponto alto, tá? Agora, antes de passar pra cá, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos laçar o nosso fio duas vezes na agulha, tá? Vamos vir aqui nesses bloquinhos em rosa. Vou vir aqui nesse pontinho do meio, vou pegar assim o fio, ó. Dou uma laceada e tiro duas alcinhas. Mais, dou mais uma laceada. Laço meu fio novamente. Vou vir aqui no bloquinho à frente, também no pontinho do meio, ó. Dessa forma, busco o fio, dou uma laceada. Busco o fio do novelo, tiro duas alcinhas. Alongo novamente, busco o fio e agora eu vou tirar três alças. Fiquei com duas, tá vendo? Agora, eu vou pegar aqui, ó, no ponto baixo que está aqui atrás, vou introduzir minha agulha dessa forma. Bem no meio do ponto baixo, busco o fio por ele. E também já passo por dentro dessas alças que tá na agulha, fazendo ponto baixíssimo. Tá? Dessa forma fica esse detalhe assim, ó. Agora, sem dar correntinha, vou laçar meu fio. Deixa eu tirar esse fio do arremate aqui, tá me agoniando. Vou laçar meu fio, vou virar já aqui no primeiro ponto do leque à frente, ó. Um ponto alto. Faço uma, duas, três correntes. Pego aqui, ó, entre o ponto alto e o ponto baixíssimo e faço um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Ponto baixo. Vou fazendo dessa forma, como a gente fez no primeiro leque, ó, até eu ficar com seis picôs. Olha só. Olha só. E o último ponto alto. Então, eu fiquei com um, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis picôs de novo. Vamos fazer esse motivo aqui novamente, ó. Laço o fio duas vezes. Vou vir aqui no ponto, no bloquinho rosa. Introduzo a agulha no ponto do meio. Laço o fio, laceio, tiro duas. Laço o fio de novo. Venho aqui no próximo bloco, a frente também no ponto do meio. Busco o fio, dou uma alongada, tiro duas. Ó, me sobrou uma, duas, três, quatro alças na agulha. Tiro essas três, vai ficar com duas, ó. Agora, eu vou vir aqui atrás no ponto baixo. Vou introduzir a agulha nele, busco o fio e passo por dentro das alcinhas. Então, fazendo ponto baixíssimo, tá? Laço o meu fio, vou vir trabalhar já no próximo ponto leque. Então, um ponto alto, uma, duas, três correntes. Volto aqui e faço ponto baixo. Próximo ponto, um ponto alto, uma, duas, três correntes, ponto baixo. Ponto alto, uma, duas, três correntes, ponto baixo. Ponto alto, uma, duas, três correntes, ponto baixo. Vamos fazendo até que ficamos com seis picô. E sete pontos altos. Estamos repetindo o número de pontos altos da carreira anterior, só que dessa vez colocando um picôzinho pra cada um deles aqui em cima. Fica bem bonito, ó. Fica um picão bem grande, um lecão, né? Com esse diferencialzinho aqui, ó. Tá? Fiz bem devagarinho, se ficou dúvida, volta de novo o vídeo. Eu vou fazer a carreira, quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês pra gente arrematar juntas. De uma vez só. Fiquei com duas. Passo aqui, ó, no ponto baixo e tiro tudo. Certo? Agora, eu vou vir aqui, ó. Uma, duas, na terceira correntinha. Aquela que a gente voltou pra fazer o picô, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Então, mais uma correntinha e posso estar cortando o meu fio aqui para fazer o arremate. Prontinho. Os arremates, meus amores, você pode fazer aí da forma que você já está acostumada, tá? Eu faço aquele bem simples com a própria agulha de crochê mesmo, tá? Olha só. Ficou lindo, gente, tô apaixonada nesse modelo. É aquele modelo que fica ovalado, arredondado, fica bem larguinho, né? Não fica tão comprido, mais redondo do que comprido. Ai, tô apaixonada. E esse bico, então, maravilhoso.